É o Guilherme Modal Fashion E a mudança do concurso Modal Fashion Ombro de 2017 Finalizando o Goiás Ombro de Moda de Salvador Ferreira Black de 2017 Minha simpatia garota Adelso Negro de 2016 Formata, tributo e modelo Sela ONG é modelo Modelo comercial Professora de batalhela Também ela é modelo A mudança da ONG é Modo É o Guilherme Modal Vamos aplaudir a nossa criatura Do Projeto Modal Fashion Moda praia feminina Descubando a nossa patalhela Adelso Negro de Modal Moda praia feminina Moda praia feminina Adelso Negro de 2016 Juliá Silva Moda praia feminina Juliá Silva Vamos aplaudir a gente Seguindo com o nosso desejo Tassiane Santos Tassiane Santos Moda praia feminina Moda praia feminina E agora Estéfonio Conceição Estéfonio Conceição Moda praia feminina E agora Estéfonio Conceição Estéfonio Conceição Aplausos 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 Número E. Chavier, que estudou uma hora, passaram a Rua ao Zé João, a parte do Rio de Janeiro. Número E. Chavier. Número Criçú. Chegando a gravação do Alfredo Sergente, aflito do Sergente, falar novamente. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL